Olá, eu sou a Rafaela Lira. Eu sou o José Luiz. Somos dos Vinhos e Castelos e hoje a gente não vai falar nem de vinho e nem de castelo. Hoje a gente tá aqui pra dar um recado, né, que a gente tá participando aí do movimento das redes sociais, quer dizer, dos criadores de conteúdo das redes sociais. E esse movimento se chama Restag, eu me cuido. O objetivo é apenas que a gente reforce aquilo que é o óbvio, que todo mundo certamente já sabe nessa altura do campeonato, que é usar máscara, lavar a mão com muita água e sabão, se possível também com álcool e manter o sucessamento social. Isso, agregado com a vacinação que já está em andamento, certamente nós vamos sair dessa. Então, Restag, eu me cuido.